Federal. Vale ressaltar que o governador Tião Viana, nesse seu programa Acre Sem Miséria, leva em conta todos os programas desenvolvidos pelos governos anteriores, tanto o governador Jorge Viana quanto o governador Binho. E ele fez uma reunião de todos os programas, de todos os investimentos, seja do Orçamento Geral da União, seja de financiamento do BNDES, seja de financiamento junto ao Banco Mundial ou das transferências voluntárias do governo federal. Ele juntou todos esses programas, todos esses investimentos, porque ao fim e ao cabo, o objetivo central é fazer com que esses investimentos signifiquem melhoria na qualidade de vida do nosso povo e possam estar em sintonia com o esforço da presidenta Dilma, no sentido de diminuir a pobreza extrema e de gerar a produção de alimentos e melhoria das condições de renda no nosso povo. Então, nesse sentido, a inclusão sócio-produtiva tem uma atenção toda especial do governador Tião Viana e a gente está muito, muito, muito otimista. Entre os vários programas que o governador Tião Viana está levando muito a sério e está dando atenção especial, a gente pode destacar o programa de piscicultura. O seu programa de piscicultura é algo absolutamente inovador. É inovador por quê? Porque pega a cultura do povo de produção de peixe a partir dos seus tanques e seus açudes e entra a política pública dando reforço. Daqui para 2014, a previsão, o projeto prevê a construção de 5 mil novos açudes e também se prevê a construção de uma indústria para a produção de ração, que é algo que chega muito caro no Acre e, na medida em que a gente possa baratear o preço da ração, a gente vai dar mais lucratividade ao piscicultor. E também, no mesmo complexo industrial, se prevê a produção de alevinos, de tal maneira que os piscicultores possam ter acesso a esses alevinos gratuitamente ou a um preço simbólico, compatível com as suas condições de renda. E, por último, a indústria de filetagem, que é o grande objetivo desse programa de piscicultura. É aumentar a produção, que hoje está em torno de 4 a 5 mil toneladas por ano, fazer rapidamente essa produção chegar a 20 mil toneladas por ano e, fundamentalmente, a indústria de filetagem, que é preparar o nosso pescado para exportação, que vai ser inteiramente compatível com esse novo momento vivido pelo Acre, a partir da construção da interoceânica, que é a rodovia do Pacífico, que sai do Acre, corta todo o Peru e chega ao Oceano Pacífico, rumo aos mercados asiáticos e à costa leste dos Estados Unidos. Então, esse momento vivido pelo governo do Acre é um momento muito especial e a gente está aqui para cumprimentar o governador Tião Viana por esse esforço todo empreendido no sentido de fazer com que a política da presidenta Dilma de combate à miséria e à fome, de fazer elevar a condição de vida e a condição de renda do nosso povo, ela aconteça também no Estado do Acre em todas as dimensões. Então, como o governador Tião Viana está absolutamente sintonizado com a política da presidenta Dilma, eu só tenho que cumprimentá-lo e dizer que estamos aqui à disposição para ajudar no que for necessário e no que for possível dentro dos limites de um mandato de senador da República para que essas políticas verdadeiramente aconteçam e que o nosso Estado do Acre possa estar cada vez melhor e melhor preparado para dar uma condição de vida digna para o nosso povo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela...